Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov e trago para você as principais notícias do governo federal. Vamos saber os detalhes sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira com a repórter Paola De Horte. Bom dia, Paola. Bom dia, Daniele. Olha, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Às 10 horas da manhã, ela recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jax Wagner. E ontem, Dilma esteve em São Paulo para um evento da Central Única dos Trabalhadores em comemoração ao Dia do Trabalho. Durante o discurso no evento, a presidenta anunciou o reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família. O governo está fazendo a sua parte. Primeiro, eu quero aproveitar o 1º de maio e dizer que nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje. Ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. O salário mínimo registrou 77% de ganho real, ou seja, acima da inflação, entre 2002 e 2016, segundo o DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O valor passou de R$ 200 para R$ 880. De acordo com o órgão de pesquisas, o salário mínimo maior foi fundamental para reduzir a pobreza e a desigualdade. No Brasil, 48 milhões de pessoas possuem rendimentos que têm por base o salário mínimo. Está prevista para a próxima quarta-feira a apresentação do relatório do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Comissão Especial do Senado. Na sexta passada, os senadores ouviram a defesa da presidenta. Os ministros apresentaram aos senadores argumentos técnicos contra as duas denúncias que constam no processo. Seis decretos de abertura de crédito suplementar no ano passado e o atraso nos pagamentos do Plano Safra ao Banco do Brasil também em 2015. Eles ainda entregaram planilhas fiscais dos créditos e pagamentos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou a origem das receitas que foram usadas para abertura de créditos e ressaltou que os decretos não representaram aumento de despesas, já que foram feitos contingenciamentos que reduziram os limites de gastos do governo. O orçamento é uma autorização que vem expressamente determinando quanto e onde o governo pode gastar e vem com uma previsão de receita. E por isso, ao longo do ano, o governo edita decretos de programação fiscal e financeira adequando as despesas à evolução das receitas. Então, o crédito suplementar, o que ele faz é mexer nas alternativas em que pode ser gasto o mesmo valor financeiro. Esses créditos suplementares, esses seis decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gastos o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento. Coube à ministra da Agricultura, Cátia Abreu, fazer uma análise sobre os pagamentos do Plano Safra. Ela explicou que o governo assume parte dos juros nos contratos de financiamento entre agricultores e bancos. Disse também que o pagamento das subvenções estava de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União e que as medidas foram modificadas assim que o tribunal decidiu que o procedimento deveria mudar. O TCU, quando informou o governo e exigiu que agora seria diferente, a cada seis meses seria obrigatório o pagamento e não poderia mais ser postergado, aí sim o governo em 2015 pagou quase 15 ou mais de 15 bilhões de reais de toda a subvenção atrasada e cumpriu a risca. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, traçou um passo a passo dos fatos na evolução do pedido de impedimento. Ele ressaltou que a Constituição exige, para interromper o mandato de presidente, a comprovação de crime de responsabilidade, o que não é o caso da presidenta Dilma Rousseff e que, sem crime, o impeachment é golpe. O ministro ainda apontou vícios na tramitação do pedido na Câmara dos Deputados, que, segundo ele, anulam o prosseguimento no Senado Federal. Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos no Estado Democrático e Direito, temos uma Constituição a zelar. E não se pode praticar, ao arrepio da Constituição, um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Se faça discussão política, que no momento certo se vá às urnas, mas nunca que se viole a Constituição, Estado Democrático e Direito. Porque, a se consumar esse processo, repito o que disse a início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática. É um golpe de Estado. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.